Te amei no segundo em que ouvi os batimentos do seu coração. Te amei no minuto em que você nasceu. Quando eu vi a sua carinha, fiquei mais apaixonada. Você só tinha um minuto de vida e já sabia que morreria por você. E ainda hoje penso assim. Quando escolhi ter você, tomei a decisão consciente de permitir que meu coração caminhasse fora de meu corpo. A escola dedica especial atenção às questões ligadas à maternidade. E por isso, inaugura dois espaços muito importantes para dar suporte a esse momento tão especial na vida de seus colaboradores. O primeiro deles trata-se de uma sala de apoio à amamentação, localizada no andar térreo, próximo ao auditório. Essa sala, um ambiente privativo e muito tranquilo, servirá para as mamães fazerem a extração e armazenamento adequado do leite materno durante o expediente de trabalho. Essa prática estimula que a produção do leite seja estendida, além, claro, de possibilitar que os bevezinhos continuem crescendo saudavelmente, graças também a essa rica e importante fonte de alimento. Achou que a novidade era somente essa? Imagine um espaço virtual em que pudesse trocar experiências sobre a arte de criar seus pimpolhos. Imagine ainda que nesse espaço existam pais e mães tão aflitos por uma luz e coincidentemente estão vivendo o mesmo dilema que você? Pensando nisso, estamos inaugurando também o nosso blog. Ele ainda não tem nome, mas tem tudo para ser um sucesso. Afinal, ele é para você. Mas não ache que ele foi pensado apenas para as mamães. É para qualquer pessoa que tem loucura por essas criaturinhas tão apaixonantes que fazem nossa vida literalmente virar do avesso. Você pode indicar leituras e sites bacanas sobre o tema, dar dicas sobre cuidado com os pequenos e alertas para os papais lidarem com suas esposas estressadas. Enfim, é um lugar democrático para mostrar o que acontece na prática que não está nos livros e que, na maioria das vezes, ninguém nos contou. Visite nossos espaços e participe do blog. Dê sua contribuição, seu relato, peça ajuda e compartilhe suas experiências. Posso até ver os meus traços nos primeiros passos, tropeço, segure e não deixo cair.